O TSE anunciou o resultado da mesma, depois me torna inelegível sem crime, e depois se fala empreender, qual o próximo passo? Me executar numa prisão? O Bolsonaro, muito revoltado, ele pergunta, vão me executar? E isso é uma pergunta muito séria, porque já tentaram. Não é a primeira vez que tentam tirar a vida do presidente Bolsonaro. E agora? Vão executá-lo? A Globo tenta passar pano e dizer que não está havendo uma ditadura hoje no nosso Brasil. Será que não? Será que as palavras da Globo provaram que temos ou que não temos? E também aqui tem entrevista do Bolsonaro na rádio, onde ele diz, abertamente, como você mesmo ouviu, vão me executar? Vamos analisar isso aqui hoje com vocês. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Dia 25 é o dia de todos nós na rua. Ou nós estaremos, pessoalmente, na 25, totalmente seguro, pessoal. Pode estar de boa, vai estar seguro, vai estar tranquilo, vai ter polícia, tudo ali, completamente diferente do dia 8. Ou você estará na internet junto comigo, transmitindo ao vivo para todo o nosso mundo, mandando imagem para o mundo inteiro. Isso que é importante. dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos lá direto ao assunto. Primeiro, vamos mostrar aqui a fala da Grobo. Vamos entender a fala da Grobo. Eu quero que você preste atenção nessa fala da Grobo. E aí a gente vem na fala do presidente Bolsonaro. Vamos lá. Olha só isso aqui. Nenhum investigado com a unha arrancada, com hematoma de pau de ará, com marcas de sufocamento, não tem corpo desaparecido. Peraí, 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 pessoal. Pessoal, pessoal. Você não teve jornalista ficando quase paraplégico? Você não teve isso, não? Não teve tortura? Olha o que o pessoal da Globo está dizendo. O pessoal da Globo está dizendo que pelo fato de que não existe ninguém torturado, então não é uma ditadura, etc. e tal. Então, o que o cara da Globo está dizendo? Se tivesse pessoas sendo torturadas com hematomas, etc., então seria... Ué, eu vi presos passar fome, eu vi presos, dia 8, falecendo, eu vi uma tortura psicológica, eu vi pessoas sofrendo. Como é que é? Vamos ouvir mais uma vez. Vamos lá. Fala de novo aí. Entrega o ouro para a gente aí, galera da Globo. Peraí. Não tem nenhum investigado com a unha arrancada, com hematoma de pau de arara, com marcas de sufocamento, não tem corpo desaparecido, não tem maus-tratos, nem tortura. Não tem maus-tratos. Não tem maus-tratos. Não tem maus-tratos. Esse pessoal vive aonde? Que mundo essa gente vive? Vocês não viram o que aconteceu com o Anderson Torres? Vocês não viram o que aconteceu com o coronel da PM? Acho que é coronel lá de Brasília, que eu esqueci o nome dele. Quer dizer, como é que é? Não teve maus-tratos? E o Cleisão que morreu não teve maus-tratos? Peraí. Fala de novo. Vamos ouvir. Peraí. Continua. Então, ninguém sumiu. Então, essa é a diferença da ditadura para a democracia. Essa é a diferença. Ou seja, na ditadura tem maus-tratos, na ditadura tem perseguição, na ditadura tem essa tortura. O Brasil está tendo perseguição, o Brasil está tendo maus-tratos, o Brasil está tendo tortura. Não é tortura as pessoas ficarem presas sem o devido processo legal? Não é tortura a pessoa perder quilos e mais quilos estando presa na cadeia? Não é tortura uma pessoa que tem problema de saúde. É avisado. O Alexandre de Moraes fica sabendo e essa pessoa vem morrer. Isso não é tortura? Não existe a tortura psicológica de uma delação premiada? Isso não é tortura? Continua aí. Continua aí. Você vai à justiça, você mesmo que o seu advogado lamente, questione o terceiramento de prova, você tem um advogado. Você sai ileso do depoimento. É diferente, por exemplo, dos interrogatórios da ditadura, a maioria deles conduzido por militares da ativa, em que você saia quebrado ou morto. Isso. Pelo silêncio. Você não tinha direito do silêncio. Então, talvez essa seja... Paradeiro desconhecido, né, Otávio? Em muitas... E ontem uma série de investigações. Então, ninguém desapareceu. Eu não tô todo mundo que tava ali pregando, articulando um golpe de Estado, e hoje tá sentado com direito advogado. Graças à democracia. Com direito, ponto. Que tem direito. Que tem direito. E todos os investigados que ontem ficaram em silêncio, entraram em silêncio, saíram em silêncio, e tudo bem. Eles têm esse direito. O direito é o silêncio. Deveria fazer corpo de delito, todo mundo. E o exame, se eles não sofreram nada, é pendurar. Cada um pendurado na sua parede. Cada general, Bolsonaro, cada civil que lutou pelo golpe, pendurar na parede, assim, puxa, é mesmo, né? Eu fui, não falei, não colaborei com a investigação, e ninguém me deu um pau, como na ditadura. Nem sumiu. É um absurdo que a gente vê. Mas tudo bem. Ele é da Globo. É um puxa-saco. Vamos ver agora, quando o presidente continua falando sobre ele dizer que vão me executar. Vamos lá. Opa, peraí. Militares civis que trabalham comigo, estão presos. Preventivamente. Se esse partido faz um bom trabalho, ouve lá o G. Dias, e chega, ouve, por exemplo, cobra, aquela questão das câmeras, do Ministério da Justiça, que não entregou. Olha, se eu queria dar um golpe, alguém queria dar um golpe, o outro lado, mostra os vídeos. Por exemplo, um cara rouba a tua casa. Daí a polícia chegar lá para investigar. Pô, não, o senhor, Lealço, me forneça, por favor, aqui as imagens, para a gente ver quem entrou na tua casa. Ele fala, não, não vou fornecer. apaguei, apagaram. É sinal que quem entrou na tua casa teve alguma coisa a ver contigo. O senhor acha que, então, o 8 de janeiro foi uma criação da esquerda? Olha só, quando se fala em golpe, até o próprio ministro Zé Múcio falou, Aldo Rebelo falou, entre tantas outras pessoas de esquerda, o do próprio governo. Quem é que está aqui e você assistiu o vídeo do Aldo Rebelo? Você assistiu? Porque eu estou precisando mostrar esse vídeo para você, mas eu sempre esqueço, é um vídeo muito bom e eu não sei se você assistiu, eu preciso trazer esse vídeo para você. Vai no comentário, diz para mim se você assistiu ou não. Se muitas pessoas disserem que não assistiram, eu vou trazer esse vídeo. Você tem que ter armas, você tem que ter conspiração, você tem que ter tanque na rua, tem que ter uma autoridade, uma personalidade conduzindo esse golpe, nada disso teve. Que loucura é essa falar em golpe no Rio de Janeiro? Mas eu só tenho que ser preso, hoje em dia qualquer um pode ser preso sem motivo. Eu vejo um colega do meu lado que trabalhava comigo aqui que está preso. Qual é a acusação? Um, inclusive, civil, ele viajou com o Boa Sola para os Estados Unidos dia 3 de dezembro. Ele não foi, depois o advogado prova que não foi e ele continua preso. Ou seja, o que te vê no quadro atual? Pelo que parece, que é ele caçar o registro do PL. é a sua intenção, tirar. Não é só o Cânio e o Jabes tiraram. Por enquanto, eu estou fora da lei. Eu queria ser candidato a verador no Rio de Janeiro para ajudar o Ramagem, inclusive. Eu queria ser candidato a verador. Você se eleixou? Sim, gostaria de ser candidato a verador. Não há demérito, eu comecei minha vida como verador. E recomendo quem quer pensar alto na política, comece com o verador, comece lá embaixo. Então, essa questão não basta apenas houve a eleição, o TSA anunciou o resultado da mesma, depois me torna inelegível, sem crime, e depois se fala empreender, qual o próximo passo? Me executar numa prisão? É, aqui ele fala mais uma vez. O próximo passo é o quê? Me executar numa prisão? É a mesma coisa que o presidente Donald Trump falou aqui nos Estados Unidos. eles querem me executar numa prisão? E a mesma coisa que aconteceu com o opositor político do Putin na Rússia. Foi executado na prisão. Então, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito sério. Porque o Bolsonaro não é a primeira vez que tentam fazer isso. Vamos lá, continuar. Eu devo fazer o quê? Fugir do Brasil? Pedir asilo? Nós pedimos, agora o passaporte? Eu, sábado, estaria, por exemplo, no Sepac com o Trump nos Estados Unidos. Vai estar ele, vai estar o Milley. Aqui você vê, o presidente Bolsonaro estaria nos Estados Unidos e nós não teríamos o dia 25. Por isso que eu falei para vocês que veio a mentira de que o Milley e o Trump estariam no dia 25. Porque eles marcaram para a mesma época, mesma hora. Então, por isso que não dá. Por isso que a gente sabe que foi uma mentira criada aí por muitas pessoas. Então, agora você sabe quem vai estar na Paulista seria eu, todos nós. ou diretamente ou indiretamente. Você vai estar na Paulista, mande-me vídeos, vai ser uma festa gigantesca de paz. Não caia na narrativa da esquerda. Vá para a Paulista. Porque vai estar tudo certo, cheio de polícia, tudo bem organizado. Tá bom? da primeira ministra. Só pediu o passaporte de volta. Nós pedimos de volta. Eu não vou mais agora, não vou mais. Até quando nós marcamos dia 25, já tinham pego meu passaporte, via busque e apreensão. Olha, pode a autoridade judicial requisitar, entrega o passaporte, sem problema nenhum. For a PEP, foi na minha casa a primeira vez, busque e apreensão, atrás do cartão de vacina. Olharam tudo lá, não tem cartão de vacina. Eu lembro uma coisa aqui, duas coisas marcaram, né? Busque e apreensão. perguntou para mim e para minha esposa se tinha cofre na minha casa, que é alugada. Eu não sabia que tinha cofre, minha mulher falou, tem. Mas ela pode abrir? Está aberto. Foram lá, acharam três dólares. Três dólares! Rapaz, eles querem prender o homem que tinha três dólares no cofre. E aí a cueca, a cueca petista, quanto tinha de dinheiro? 50 milhões. Tinha petista aí, com pepita de ouro dentro do negócio. Dentro do negócio. E eles querem prender o presidente Bolsonaro, um homem que eles não encontram dinheiro em lugar nenhum. Não encontram nada de errado. Esse que é o problema. O problema, as pessoas estão revoltadas, é porque não encontram nada de crime. Não vem nada de crime. Esse que é o problema. busca que a pressão em Mambucaba, que não foi dirigida para mim, passou a ser para mim. Foi atrás do meu filho que estava lá, o Carlos. Devem virar a casa. Quem sabe eu tivesse algo escondido na casa. Não tem nada escondido em lugar nenhum. A minha própria vida, que o pessoal me acompanha, sabe com a vida que eu levo. Como, por exemplo, agora você vê uma outra narrativa. Bolsonaro mandou para os Estados Unidos 800 mil reais de forma lícita, ilícita, em dezembro de 22, à espera do golpe. Lista e lista. O que eu fiz? A minha poupança aproximadamente foi 800 mil reais. Eu mandei do Banco do Brasil para beber América. Alguém que quer dar golpe não manda dinheiro para os Estados Unidos. Esses recursos seriam bloqueados e você manda para o país fiscal. Agora, segunda PF, segunda PF, olha para a PF aqui, segunda PF. Segunda PF, olha agora o que ele vai falar com a PF. Segunda PF. Tudo legal e legal que eu consegui enquanto presente foi 800 mil reais. Quer dizer, todo o dinheiro que o Bolsonaro é corrupto, ladrão e... 800 mil reais. Só isso. A vida toda do Bolsonaro, ele tem 800 mil reais. Você acha que isso é muito? É ridículo! É ridículo! E como o Bolsonaro falou, para que ele ia mandar o dinheiro para os Estados Unidos? Que lá nos Estados Unidos, se fosse o dinheiro ilícito, seria bloqueado. Meu Deus do céu! Vamos lá. tudo isso. Narrativas! Como que ele estão começando a investigação agora sobre uma reforma que fiz na minha casa, na Vídeo História de Mambucaba, um vilarejo pobre. Estava lá, cinco anos sem entrar, fiz uma reforma rápida lá, em dois meses. Ah, dinheiro de onde? Não! Estou investigando também o Pix. Ah, ele quase sete milhões saiu da sua conta, do Pix, é verdade. Aí o sete milhões, né? Grande parte para divulgar. porque ele estaria lavando o dinheiro. Peraí, eu tiro da minha conta, dou para o advogado, para o advogado sacar lá, botar na minha mão, dinheiro vivo, isso é lavando ou é sujando o dinheiro? Meu Deus, cara, o Bolsonaro, meu Deus do céu, na cara não, o Bolsonaro, na cara não. Quer dizer, olha a narrativa da piada federal. Então o Bolsonaro, ele ganhou dezessete milhões do povo. O povo doou para o Bolsonaro dezessete milhões. Se o dinheiro é doado, se o dinheiro vai através do Pix, esse dinheiro é limpo. Esse dinheiro, ele entrou de forma limpa. Aí, de acordo com a piada federal, o Bolsonaro pegou sete milhões e ele deu para os advogados para que os advogados depois dessem aquele dinheiro de volta para ele por debaixo da mesa. Para que você vai limpar o dinheiro limpo? não faz o menor sentido. Pessoal, entenda, se você faz dinheiro com droga, então o dinheiro é feito com droga, aí você tenta fazer uma forma de limpar esse dinheiro, porque esse dinheiro não pode aparecer. Se você faz o dinheiro de uma forma ilícita, através de corrupção, então você tem que limpar esse dinheiro para que ele possa aparecer. Agora, se o dinheiro entrou de forma limpa, você não limpa o dinheiro limpo. você estaria com o Bolsonaro sujando o dinheiro. É uma burrice. Por isso que viraram piada federal. É livre, é limpo. Eu agradeço quem doou para mim. Quem podia esperar 17 milhões na minha conta? Mais do que Criança Esperança da TV Globo. Até aproveito o momento, você sei que faz parte. Eu gostaria muito de falar duas horas ao vivo com a TV Globo para te esclarecer muita coisa. Não vai ter atrito, briga, palavrão. Como estou conversando contigo aqui, vou mostrar o que é o... Aí está feito o convite para a Rede Globo convidar o Bolsonaro e falar. Convida aí a Rede Globo. Convida o Bolsonaro para bater um papo com vocês, já que vocês não têm audiência, ninguém mais assiste a Rede Globo. De repente, nesse caso, assistiriam. Com certeza seria o maior índice de audiência se vocês deixassem o Bolsonaro e falarem com vocês. Então, pessoal, é uma coisa muito séria. Você vê a Globo ela cai numa própria narrativa porque eles falam olha, a ditadura teria tortura e agora não tem tortura. Então, não é ditadura. Só que tem tortura. Existe a tortura psicológica. Eles estão torturando. Uma pessoa que está presa ali passando fome, o cara que perdeu não sei quantos quilos, o outro estava passando mal, quase morrendo. Como que não tem tortura? Nós temos uma pessoa que morreu e já dizem que foi mais de uma. Como é que não tem tortura? A pessoa ficar presa por meses e meses e meses é um processo legal. Então, isso tudo é tortura. Como é que não tem tortura? Isso é uma tortura psicológica. Entendeu? Como é que diz se o Bolsonaro der um ai e ele vai ser preso? Não é uma tortura psicológica também? Então, o Bolsonaro, ele diz, vou fazer o quê? Vou fugir? Eu vou pedir asilo? Eu vou ser executado na cadeia? Então, muita coisa acontecendo, muita coisa séria mesmo, nós precisamos continuar observando, precisamos continuar. Agora, pessoal, algumas pessoas falaram pra mim que tem gente até mesmo da direita dizendo pra vocês não irem, né? Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal, cara, o cara me mandou um vídeo de um rapaz comparando o dia 8 com o dia 25. Pessoal, não tem comparação, pessoal. O dia 8 não tinha nenhuma liderança política. O dia 8 não tinha nenhuma uma liderança com um propósito certo. O dia 8 não era um local controlado. O dia 8 era algo que nós falávamos pra você não ir. Completamente diferente do dia 25. Dia 25 tem liderança, dia 25 tem pauta, dia 25 é um lugar controlado, dia 25 temos a segurança do Bolsonaro, segurança do Tarcísio, segurança do Nunes, ou seja, segurança do governador, segurança do prefeito, temos a segurança, temos todo, vários políticos, vários deputados, vários governadores, vários senadores. É um ambiente completamente diferente e eu fiquei surpreso com youtubers que se dizem da direita falando para as pessoas não irem, colocando dúvida nas pessoas, fazendo uma comparação com o dia 8. É muita imaturidade. Cuidado com o que vocês assistem. Abra os olhos e veja o que essas pessoas estão falando para você. Quando foi o dia 8, eu disse não vá, pelo simples fato, não havia uma liderança, não havia uma pauta, não havia um ambiente controlado. Dia 25, eu digo vá, porque tem liderança, tem pauta, tem ambiente controlado, é bem pacífico, não tem essas Ana Priscila, esse bando de maluco da Ana Priscila, não tem faixa maluca de intervenção militar com o Bolsonaro no poder, não tem nada disso. Então você pode ir, porque o Brasil, a polícia brasileira está ali para te dar proteção, para isso que eles servem, tá bom? Então Deus abençoe vocês, tenha um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida, te vejo na live, a live vai ser daqui a pouquinho, às 15 horas, lá no nosso outro canal, tá bom? Tchau, tchau, te vejo mais tarde.